O Shark tem um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho O Shark tem um cordeirinho, um alegre brincalhão O Shark tem um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho O Shark tem um cordeirinho, um alegre brincalhão E onde o Shark vai brincar? Vai brincar, vai brincar E onde o Shark vai brincar? O cordeirinho vai Cordeirinho, a escola foi A escola foi, a escola foi Cordeirinho, a escola foi E o cachorro encontrou E fez os sharks brincar e rir Brincar e rir, brincar e rir E fez os sharks brincar e rir E se divertir Vamos, sharks! Feliz, brincaram sem parar Sem parar, sem parar Feliz, brincaram sem parar Mas sharks se incomodou Pacientemente ele esperou Ele esperou, ele esperou Pacientemente ele esperou Sua amiga apareceu Estar dançou, alfabeto Agora vamos procurar coisas que começam com A de astronauta que eu quero ser B de bebeirão B de bebeirão Que adoro beber C de câmera para retratar B de dinossauro para brincar É de elefante, feliz, vai te deixar F de família De você vai cuidar Go, 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 위에 goiga Homer com o seu hogar Mexe-se sem parar E de inseto, você gostará J de joia, é! Tá de karatê, para se exercitar L de lanterna, que só vai consertar M de moto, sai pra passear N de ninho, não pare de dançar! O de oceano, que Tigris vê E de pinho, em que dele vem G de quadro, rápido vai R de rádio, que me faz vibrar S de sal, vamos lá T de Tigris, começa a dançar O de ukelele, que são assim Sal com o V, faz um violinho White com o W, olha como mexe X de xilofone, como toca bem Y faz ioga, com um iô iô Z de zoológico, para aprender Canta com o Sharqs e dança sem parar Bom dia, Sharqs! Quem vai ser o motorista? O motorista é você! As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam Pela cidade O motorista diz O motorista diz Fica atrás Mais atrás Mais atrás O motorista diz Fica atrás Pela cidade Pela cidade A buzina faz Pela cidade Pela cidade Pela cidade Os charques no ônibus Pulam, pulam Pela cidade A professora no ônibus Tate, calma Tate, calma Tate, calma Os charques no ônibus Tate, calma Pela cidade